A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na tarde da segunda-feira, 24 de outubro, a redação da Lagoa TV recebeu um ofício da presidente do Centro de Atendimento à Pessoa Idosa, o CAP, pedindo apoio a uma campanha de doação de fraldas geriátricas tamanho G e absorventes. O ofício expõe também a precária situação financeira que atravessa a entidade, que não recebe recursos da União desde o ano de 2015 e do município desde janeiro desse ano. A presidente da entidade, Neuza Ferreira, falou emocionada sobre o que está acontecendo e sobre o risco da entidade civil beneficente de ser fechada. Prometeram aqui na prefeitura que iriam assinar aqui conosco um convênio. Está desde janeiro, que não passam para nós valores, e aí hoje, quando eu estive lá, não vai ser assinado esse convênio, que depende de certidões. Eles sabem por que a gente não pode dar essas duas certidões que estão pedindo. No nosso estatuto diz que o CAP fechando a sede própria vai só para uma outra entidade igualzinha ao CAP. Nossa redação entrou em contato com o prefeito Silvio Rafaelli para entender por que não há repasse de verba para a entidade, o que deverá ser esclarecido em entrevista. Para doar, a comunidade pode dirigir-se à sede da entidade na Avenida Camacuã nº 551, ou então na sede da Associação Comercial de Tapes, na Avenida Getúlio Vargas, junto à Praça Rui Barbosa.